A voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça, e então disse eu, Ai Senhor, que eu estou crescendo. Senta aí, irmã de Amado, da presença de Deus. E vamos ver o que Deus quer nos ensinar nesta palavra, nesta noite. Quando nós falamos de família, existe um versículo para mim básico, que é o Salmo 127. Se o Senhor não edificar, e vão são os que trabalham e os que mexeram. Se tu não chamar a Deus, vai edificar a tua casa, não é o teu dinheiro, não é o teu sobrado, não é o teu carro, não é a tua casa na praia, que você pega o próximo da família e vai, não é. Se você não convidar aquele que pode edificar, e vão, você trabalha. Não existe edificação, irmão, sem o Senhor. E quando nós edificamos o nosso lar, quando nós edificamos os nossos filhos, Quando o esposo e a esposa estão edificados, nasce um coração de um adorador, Grácia a Deus. Porque ele reconhece que tudo aquilo ali, não é ele que faz, mas é o Senhor que edifica. Edificar, irmãos, é uma coisa que custa preço, custa tempo. Preço por quê? Porque às vezes tu tem que deixar até que trabalhar para edificar. Às vezes tem que deixar de viajar para edificar. Às vezes tu precisa de muitas coisas para edificar. Mas eu não tenho tempo. O mundo que nós vivemos, irmãos, o mundo que nós vivemos, isso eu digo sempre, nós, mulheres, eu e você, somos edificadoras, meus irmãos. Certo dia, um professor da escola dominical disse para mim assim, eu disse para o irmão, ele falando para os irmãos, irmãos, nós somos edificadores. Não. A edificadora são as mulheres. Você é o provedor, o sacerdote da casa, o intercessor. Você vai fazer isso. Junto com isso, você vai amar a sua esposa, respeitar a sua esposa, apoiar a sua esposa e ela vai edificar o seu lado. Com prazer, com alegria. Por quê? Porque o esposo está do lado dela. E depois de edificar os irmãos, você vai ensinar o teu filho a ser um adorador. Você vai ensinar, você vai aprender que você vai adorar. Porque, irmãos, adorar a Deus quando está tudo bem, quando você recebeu um bom salário, quando a empresa vai bem, quando você pode usar uma roupa todo final de semana, quando você exige os calçados hoje em dia, esse dia eu estava procurando a sede, eu dizia, se esse assaltante que viesse para dentro da igreja e roubasse os sapatos das irmãs, ele ia fazer uma oportunidade que ele não descobriu o segundo. Não é verdade? Porque hoje em dia é só a bondade do pai. Mas, este é o que eu acho.